A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você um vídeo especial de algo que está acontecendo lá na Índia. E ao ver esse vídeo, eu já peço a você que você faça uma coisa. Ore, ore pela Índia, ore pelo povo da Índia que está desesperado por causa da pandemia que está assolando o país. Eu vou postar um vídeo na qual registra o povo, não é na sua maioria, mas algumas pessoas, alguns povoados que estão banindo, estão destruindo os seus deuses porque eles pediram a eles uma resposta e eles não puderam fazer nada para aliviar essa dor, esse sofrimento que eles estão vivendo lá na Índia. Nós sabemos que Deus tem o seu modo de agir, Deus sabe como agir e por isso que nós precisamos estar alerta, estar atento à ação de Deus sobre a face da terra. E eu quero ler com vocês Salmos 115, no seu verso de número 3 que diz assim Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. O 4 diz Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos que nele confiam. E agora o Senhor diz, confia ó Israel no Senhor, ele é teu Deus e o teu auxílio. Olha só, amados irmãos, Deus está pedindo ao povo que abandone a idolatria, porque os deuses que são feitos por mãos humanas, nada eles podem fazer em benefício a alguém. E nós, acredito, você que tem orado pela salvação da Índia, ao ver esse vídeo, você vai ser comovido a levantar na sua igreja um clamor especial de despertamento a esse povo que está vivendo hoje. hoje, essa pandemia, de uma forma muito agressiva, oremos pela Índia, pela salvação dos indianos, para que, ao abandonarem os seus deuses, que são fabricados por mãos humanas, eles possam reconhecer que o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, já veio para trazer salvação às suas vidas. Eu estarei reproduzindo agora o vídeo, as imagens, e você fique à vontade para colocar o seu comentário logo abaixo. Porém, antes, eu lhe convido a se inscrever no canal. E você que ama missões, envie esse vídeo para o seu grupo missionário da sua igreja, para que eles sejam despertados também, a orar pela Índia, a aclamar pela salvação, da Índia, em nome de Jesus. Vamos, então, à reprodução do vídeo, e ao final do vídeo, então, a gente faz o nosso último comentário. Deus abençoe. Vamos lá. Veja com atenção o que está acontecendo na Índia. A number of Indians have thrown the idols of the gods they worshipped on the streets, as the numbers of coronavirus infections and deaths skyrocket in the country. Indians express their anger at the idols that they worshipped and sacrificed themselves for, but the idols did not protect them from the coronavirus. They prayed to the idols because they believed that it could save them from the virus, but they finally discovered that they could not do anything, and hence, they destroyed it. The number of daily coronavirus deaths in India has been reaching a record number of 3,780, as the total number of infections exceeded 20 million. India's underfunded health system has struggled to cope with the recent wave of COVID, with patients dying in hospital parking lots from lack of oxygen. in hospital parking lots from lack of oxygen. tratden lacrosse neemateld e h whatever i e i o Amém. 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 E mais, é que você, mesmo assim, que você possa ter sido despertado por aquilo que está acontecendo lá na Índia. E se você desejar compartilhar com seus grupos de oração, faça isso, tá bom? E vamos orar, vamos interceder. Deus nos deu o poder da intercessão. Então faça isso. E eu lhe convido a vir comigo para que juntos nós possamos cada dia mais evangelizarmos. Lembre-se, a ordem do Senhor Jesus é ir pregar o evangelho a toda criatura. Os que creem e forem batizados serão salvos. Os que não crerem já estão condenados. Então me ajude a levar a palavra do Senhor. Venha comigo, se inscreva no canal e vamos juntos pregar a boa palavra do Senhor. Perdão aí pela qualidade do vídeo, mas é uma mensagem atual do que está acontecendo lá na Índia. Deus abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.